Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Layers of Fear E agora o jogo tá em português Porque os produtores não divulgaram que tava em português Então eu fui fuçar nas opções e tem em português Mas eles não divulgaram que tá em português Então vai ser tudo melhor, tudo maravilhoso Respire fundo, lembre-se, você é um profissional São apenas as primeiras pinceladas Então você fica mais tranquilo O que é tão favorável? Difícil? Desculpa, desculpa, desculpa gente, desculpa Vamos embora então aqui Sonho sem... Ah, sonho sem... É isso mesmo Vamos né velho, essa porta aqui é a porta do Urucubaco Não sei porque eu fechei Eu sou idiota, puta que pariu Lá vamos, lá vamos nós Lá vamos nós, entramos na... Eita cara, elevadorzinho Elevadorzinho, agora que eu subo na minha vida, caralho Tem que fechar aqui né Vamos fechar a portinhola E vamos pro andar da... Fudeu Ah, vamos subir Aí ó, subi na vida, como eu disse né Porra, sempre agradável Sempre bom, já vou ficar olhando aqui mano Que subir em elevador sempre mostra... Ah lá, ah lá, ah lá O que que eu falei porra? Eu quero sair daqui Alguém me tira desse elevador Ai meu Deus, velho Não quero ir pra aquele lugar também mano Eu quero ficar aqui mano Esse elevador me lembra do elevador da origem né mano Do filme, porra O que que tá escrito aqui? Operação de emergência Hum, posso sair? Obrigado Vamos lá, vamos ver o que que me espera Neste local Aqui tem nada Tem nada aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Portinha trancada né Ainda bem Fico bom Fico feliz quando tem porta trancada Tá tudo trancado Porta abriu Porta abriu Porta abriu Por quê? Por quê? Ai caralho Que susto velho Tem um filho da puta me olhando ali Caralho Tem luz essa porra? Tem luz porra nenhuma né mano Tem luz é caralho algum O que que tem aqui? Tem uma chave mano E tem uma... Meu Deus Caro senhor, embora eu certamente entenda que está chateado E por ter compaixão por você e sua esposa É... Preciso dizer que não quero mais receber correspondência sobre este assunto Qualquer procedimento de exerto de pele é extremamente complicado E é um risco muito grande de não dar certo Tendo dito isso, eu lhe garanto que eu e meus caros colegas de Centiene Nos esforçamos ao máximo para garantir um resultado positivo para sua esposa Pessoalmente falando, eu acredito que fizemos o melhor trabalho possível Considerando a extensão de dano no tecido Você tem, é claro, o direito a sua opinião E eu certamente entendo sua frustração O que eu não entendo é como você parece pensar que escrever cartas odiosas a mim Ou aos meus colegas doutores pode melhorar a situação Como já relatei, eu entendo que você está sob muita pressão ultimamente E, portanto, eu não vou prestar queixa se você se abster de enviar mais correspondências Que fique aberto totalmente claro Nossa, que palavra que eu falei agora Que não vou mais tolerar qualquer outra ameaça direcionada à minha equipe Minha família ou a mim Se ele já procurar ajuda psicológica A minha assistente lhe fornecerá informações de contato de diversos especialistas Extremamente competentes para ajudá-la a superar esses tempos difíceis Felicidades a você e sua esposa Doutor William Então, a esposa dele fez algum procedimento de enxerto Hum, provavelmente porque ela enchia meu saco, né? Daí, mudou? Vai inverter Puta que pariu, velho A minha esposa está tocando pianinho no quadro, né? Minha esposa? Porque ela é pianista, né? Eu acho Por que você pariu? Aquele tune foi perfeito Sabe, por favor, ajuste um pouco mais Pelo menos até que eu terminar a pintar essa uma parte Oh, não me faça pedir Ah, não me faça implorar E aí, ela... Eita, caralho, minha esposa está... O quadro apagou Eita, porra, velho Eu só queria a minha esposinha Meu Deus, ferrou meu quadrinho da esposa Pensei que ia mudar de novo essa porra, né, mano? Não se pode confiar nesse jogo, mano Esse jogo mente mais que a minha tia, velho Que tinha aquela doença da... O que aconteceu? Ah, tá, eu abri com a chave Tem aqui Nem a pau que eu vou aí Vamos abrir aqui, né? Vamos ver o que eu encontro Livros e mais livros Vamos ver o que eu encontro aqui Roupas e mais roupas Vamos ver o que eu encontro aqui Nadas e mais nadas Tem alguma coisa pegando fogo Vamos subir, né? Já que é o último único local possível Talvez tem alguma coisa pra eu pegar aqui, né, velho? Vamos dar aquela explorada Que porra Definitivamente tem fogo, gente Alguém liga pro bombeiro aqui Tô pegando fogo, mano E não é minha chota Deixa eu ir embora, né, mano? Deixa eu ir embora daqui Tranquilo, né, velho? Que caralhos Está a conta e sambas Tem alguém aqui fora? Alô? Tem alguém bem aqui? Ai, caralho Que susto, filha da puta Criança do caralho, velho Caralho, o moleque até desfaleceu aqui Puta que me pariu, velho Tá Ok, tem uma pincinha aqui Mano, deixaram comida ali Ah, velho, foda-se Vamos Vamos que vamos Mano, eu tô com medo dessas janelas Tô sentindo que uma hora Eu vou olhar nessas porra e vai É, caralho Tô sentindo, né, mano Eita, cara Eita, tá escrito alguma coisa ali Make up your mind Decida-se Decida-se Vou tentar, vou tentar Eu juro que eu vou tentar me decidir Relaxa, relaxa, relaxa Ok, vamos ver se eu encontro Essa porta pra abrir Essa porta abre Eu não quero ir ali ainda, mano Ó, já começou a música do Capiroto Mano, já tem rato passando aqui Aqui não tem nada Aqui não há nada Aqui há uma carta Sinais de alerta A lista a seguir é um compilado dos sintomas mais comuns da esquizofrenia Embora tipicamente diagnosticada entre os 15 e 25 anos de idade Sabe-se que a doença também afeta pacientes mais velhos Note que esses sintomas não são exclusivos da esquizofrenia E não devem ser de maneira alguma tratados como evidência conclusiva dessa doença Em particular A fim de obter um diagnóstico adequado Você deve contatar um especialista qualificado Exemplo, psicólogo ou psiquiatra Sem expressão, olha para o nada Sim Movimentos faciais involuntários Sim Insônia Não observado Gestos ou posturas incomuns Sempre teve isso Incapaz de sentir prazer nas atividades Definitivamente Despersonalização O que isso significa? Movimento estranho, desajeitado Deve ser do acidente Propenso à raiva Ressentimento Mais passivo, agressivo Falta de motivação Sim Tendências suicidas Interrogação Então, ó Tá aqui Tá arrasurado, né O sim, sim, sim Agora Esse daí é de mim Ou é da minha esposa? Porque Eu não tenho uma perna, né Pelo que eu me lembre Ou é ela que não tem uma perna, véi Sei lá, véi Eu não tenho uma perna Olha só a ratoeirinha do rato, mano E minha esposa Teve que fazer enxerto Por algum motivo Então Vamos descobrir em breve, né Vamos lá Vamos seguir em frente Que a vida nos Nos parabne... Ah Oi, senhor Tudo bom? Senhora, desculpa Não conheço sexo Sou virgem Oi De novo você, Thiago Potter A última vez você me derrubou, velho Eu não quero que você me derrube de novo Lembrem-se Lembram-se Que eu caí Ou foi ele ou foi o bebê que me derrubou Eu não lembro agora, mano Aqui não tem nada Porra, velho Olha o globo O globo de ouro Não tem nada pra eu pegar aqui, eu acho Criou umas cartinhas, né, velho Bem bacana Pra eu dar aquela checada Mas não tem nada Então Vamos partir, né Partir pra vira Alá Que? Puta merda Que que aconteceu, velho Que caralho que aconteceu, velho Vai tomar no meu cu Por que caiu tão no cu? Hã? Que? Caralho, velho Não sei mais o que que tá acontecendo Eu tive uma visão ali Que... Eita, porra Eita Puta merda Se eu consigo arrombar, né? Eu acho que eu não vou conseguir, não, velho Não ouço barulho nenhum Porra, velho Como que eu arrombo esse cofre? Tem que ter uma combinação aqui em algum lugar Na moral, velho Será que não é esse... Ai, tem um cara comendo um corpo ali Eita, porra Ah, eu jurava que era uma combinação Ó, tem uma carta aqui, mas não dá pra eu ler Caralho, é sério que não vai ter uma combinação do cofre, mano? Na moral, fiz tudo isso e não tem uma combinaçãozinha Nossa, eu tô muito chateado, velho Na moral, pensei que eu fosse ter uma combinação Que merda, velho Qual que é a senha do cofre? Não tem... Ah, tem um... Opa, calma lá Não tem, ó, caralho 729 729, mano Se não for do cofre, pode parar Tá, então 729 Puta merda, velho Não é 729 7 2 Puta que pariu O cara é muito inteligente, galera Vamos lá, vamos lá O que que eu peguei? Peguei uma chave Peguei uma aqui Oh, yeah Chavezinha marota, velho Vamos ver o que que abre, né, mano A porta do meu coração Oi, senhor, tudo bom? Esses caras tem dois rostos Olha o narizinho aqui O narizinho ali Eita, porra Ok, aqui tá aberto Então eu vou tentar abrir aqui Alô? Puta que pariu Vamos lá 26 de março Bem, vamos tentar novamente Finalmente consegui tocar um pouco Se bater desajeitadamente nas teclas Vale como tocar É, quer dizer Se bater desajeitadamente nas teclas Vale como tocar Não vou mentir Me deixa louca não ter o controle total dos meus dedos Em todo caso Eu fui imediatamente repreendida Por meu gentil marido Que disse que eu devia estar descansando Eu sei que ele faz por bem Mas como vou melhorar se eu não trabalhar nisso O pior é que eu poderia jurar Que senti cheiro de bebida no hálito dele Deus, por favor Isso de novo não E um copo Hum, interessante De veras interessante Então minha esposa queria tocar um pianinho Mas ela não conseguia mexer os dedinhos direito, né? Ai, 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 viu? Ai, ai, ai O que que eu falo pra ela? Eu aqui tentando ajudar Ai, esse filho da puta com duas caras também, mano Opa! Hora de tomar no cu Vamos Todo jogo tem essa hora Todo jogo tem relógio, pelo menos tem Tem essa hora Tem uma corda aqui, mano Será que é um sinal de enforcamento? Meu Deus, por que tá piscando essa porra? Tô com medo de olhar pra trás aí Ai, ó Bugou tudo essa merda Não tem nada pra eu pegar Mano, esse jogo é incrível Como mexe com a minha cabeça de uma forma Sabia, sabia A porta fecha sozinha Eu já sei que Opa, vamos tentar cair no Zimbabue? Eu não sei onde é que fica o Zimbabue Então fica pra próxima Eita, pô O que que tá escrito aqui? Não pode ser desfeito Parece que é um espelho essa porra aqui Mas é um espelho que eu não tenho reflexo E eu tenho reflexo Eu já me vi Não Puta que pariu Ai, meu Deus, velho Não pode ser desfeito Tá, tá bom, tá bom, tá bom Entende Eu não vou desfazer Pode ficar tranquilo O que que eu faço agora? Tem um fósforo aqui Por que que tem fósforo aqui? Tem uma porta por aqui? Tem uma porta por aqui Não ia pra cá antes Caralho, velho Tudo fudido Tá bom, eu vou embora Desculpa, gente Mas eu tenho que ir Puta merda Eu odeio o corredor Eu odeio muito o corredor Ai, tem alguém chorando É o Rex Rex Volta pra mim, Rex É o meu cachorrinho Olha Virou churrasco, Rex Virou churrasquinho, tadinho Tem alguém gemendo Quer dizer, tem Sussurros Sussurros Vindo daqui Eu estou louco Meu Deus, eu não consigo Ah, meu Deus Eu não consigo Isso Não tem nada aqui Tô com medo de olhar pra trás Esse jogo me deixa Com essa porra desse corredor, velho Vai se fuder Opa 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 Esse daqui Você também quer isso? Eu não quero nada, velho Eu só quero sair daqui, velho Vou até acender esse abajur Pra gente ficar mais Mais num ambiente agradável Mais familiar Porque eu não tô gostando desse lugar Puta que pariu Eu sabia Eu ouvi, velho Eu ouvi essa porra Essa cadeira de rola Vamos Você não vai andar atrás de mim, né Por favor, velho Na moral, eu tenho perninha Eu consigo andar tranquilo Corredor de novo Oi, Barão Bonamard Ok, pra onde eu vou agora? Vou pra cá Ou pra cá Direita, né, velho Direita sempre é bom Tá trancado Vamos pra direita invertida Na verdade, ó Se eu ver aqui, ó Aqui é a direita, viu Mas no sentido Também tá trancado Então nada abre Então vamos reto Em direção a Ai, ó Grande Cláudio Cláudio Bigodudo Era o apelido dele Essa daqui é a A Nem sei o nome dela, mano Eita porra Ah, meu Deus Vai dar merda Eu não posso andar pra trás Calma Eu sabia, velho Eu sabia ali Tem um quadrinho pequeno Um quadrinho pequeno É um sinal Ai, meu cozinho Nossa, eu fiquei preto Meu olho ficou preto Eu não sei Caralho Que caralho que saiu voando Moleque do céu Meu braço perdeu os movimentos Rato do caralho Rato do caralho, porra Eita, pô Mudou tudo aqui E agora? Pra onde eu vou? Pra cadeira direita Será que abre? Ok, calma lá Cadeira de roda ou quadros Puta merda Será que é igual Quando eu abro uma Fecha a outra, mano? E ali provavelmente Não dá pra eu ir, né? Vou tentar Vou tentar Pra desencargo de consenhar Puta merda, velho Tudo que eu faço Dá porra, velho Vai tomar no cu Porra Tá, eu vou pro quadro aqui Eita, tá aberto Tá vando Tá, foda-se É, velho Já começamos aqui De uma forma bem agradável, né? Meu Deus, que caralho Que aconteceu? O ventilador saiu voando, velho E a mina nem acordou, velho Você tem um sono pesado, hein, senhora? Puta que me pariu Alô Vou ouvir a portinha abrindo, hein? E aí, senhor Tudo bom? Puta que pariu Tá aberto aqui Não Tranquilo, tranquilo Tem um sininho Sininho Vamos ver se tem alguma coisa aqui Hum, nada aqui também Porra Tá tudo trancado Nossa, eu olhei pra... Vamos, né? Puta que pariu, velho Tá, vamos Vamos Deixa eu acender aqui Tem mais luz nessa porra? Tem aqui Tem mais luz nessa porra? Tem aqui Mas eu vou fechar a porta Porque eu não tenho o dia inteiro, né? Olha só uma foto Nossa, o rosto tá tudo riscado Hã? Ah, meu caralho, velho Não fode, mano Na moral Tem alguém andando Tem alguém andando muito aqui, velho Ai, meu Deus Olha a parede sendo contaminada Caralho, tá batendo Vai tomar no cu Tem ninguém nessa porra, não, senhor Tem ninguém aqui, não Tá indo embora, tá indo embora, tá indo embora Tá fingindo que tá indo embora essa porra? Não, foi embora mesmo, eu acho Tem uma chave aqui Deixa eu pegar essa porra Deve ser essa porta Eu não vou abrir nem tudo bem, não Mano, vou esperar essa porra parar 6 de abril Encontrei sua pequena coleção de garrafas vazias Essa manhã Eu reagi mal Eu sei que é difícil para ele também Mas caramba, ele precisa se cuidar Como uma criança pequena em casa Isso é irresponsabilidade É verdade, é verdade, senhora Eu concordo com você, eu concordo Ok Olha só, velho O bagulho foi pro quadro, mano Eita, caralho Senhor, você tá bem, velho Ai, caralho, que susto, velho Vai samborra Samba no meu peru Essa é uma bengala do quadro Tá bom, mano, tá bom Aqui é uma bengala Porra, que sonho Meu sonho era ter uma bengala Olha só, pinturinha andando, velho Tá, força Eita, porra, abri a porta Ok Ok, ok, né Eita, tá tudo molhado Tá tudo molhado Onde que eu tô indo? Eu não sei mais Oi, quadrinho Tudo bem? Tudo bem também Puta que pariu Eu lembro dessa porra, mano Eu lembro que eu demorei 5 horas Pra conseguir passar desse lugar O que tem aqui? Mano, tô ouvindo uns gemidos Caralho, a mina não podia nem tocar um violininho, velho Porra, aquele violininho dos irmãos Sério, é um amigo Eita, porra Ok, vamos lá Vamos dar uma olhada pelo local aqui Daquela chicada Eita, porra Aquela chicada Ué Ladrões de próteses Desgraçados e insaciáveis Não posso pagar uma nova Por que a maldita perna? Eita, porra Roubaram uma prótese do mano, velho Caralho, como assim? Agora que eu me toquei Como roubaram uma prótese, velho? Deixa eu pegar o disco Vou botar aqui Antes de girar Deixa eu ver se abre aqui Não abre aqui Então agora eu tenho aqui Tenho aqui Pode deixar alguma coisa aqui Sei lá, velho Não sei nem que porra é essa, velho Vamos deixar aí Olha, tá O quarto tá derretendo Ai, meu Deus Deu tudo, olha só Mano, traz pra frente Essa porra, essa música Eita, caralho I needed a jar And a plastic tubing I siphoned gas before I knew how it was done I stuck the tube in a vein And sucked on it Until blood filled my mouth Then put the tube in the jar And it just kept coming A taste of copper Haunted me the entire night Why didn't I think of a syringe? Mãe, esse cara é... Eita, porra O que que deu? Deu nada Deu nada Só eu que tô maluco mesmo, velho Já tô vendo coisas aqui Tô enxergando é nada Ok, agora Deixa eu ver Não vai dar pra eu sair, né? É, não vai dar pra eu sair Eu tenho que regirar isso Acho que eu tenho que... Tem alguma coisa pra apertar? Tem Eu não sei que cara... Ah! Tá, o disco tava de trás pra frente Agora eu ponho ele de frente pra trás e giro? Ah lá, agora tá... Tá aqui Mano, que música horrível Tá arrumando alguma coisa Tá arrumando, tá arrumando, tá arrumando Tô voltando ao normal Olha lá a cama Caralho, é isso, mano? Mudou a foto, não era isso, era? Kevin, pode parar Obrigado, obrigado Essa música aí já deu minha cota dela Mano, que música horrível, velho Música digna de filme do caralho mesmo Filme não, jogo Que seja, velho Foda-se Ok, maravilha O que que tem aqui? Eu não suporto você assim Você não está bem Você passou a noite toda suando e tremendo E agora está aí Trancado no seu ateliê como sempre Esse absurdo de artista torturado Tem que parar Hum... Ok Olha só, tem coisa aqui Ok, senhor, né? Se concentrar Pô, velho Não é assim que se concentra Fica a dica Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais Acho que não tem mais nada, né? Que eu sempre abro Nunca tem porra nenhuma Ok, peguei o primeiro Então vamos, né? Botar agora Aquele toque de vermelho Ok, abriu Olha só Já deu umas pinceladas especiais ali, hein? E aqui Temos a pele Que seria, teoricamente, o quadro E o sangue Que seria a tinta, velho Eu não sei Vamos ver aqui Ódio, mesmo agora Perdido sozinho Você merece isso Um túmulo para você Termine isso Aumentou coisa E ali tem uma Uma das negócios que eu peguei E aqui é Isso aqui Será que são as coisas que eu peguei? Ah, a foto que eu peguei É, são as coisas que eu peguei Aí, ó Meu amor Mesmo que ainda não tenha nascido Eu já consigo sentir sua presença Simplesmente incrível Eu não consigo te dar Em como sou sortudo Um ano atrás Tudo que eu tinha era talento e ambição Agora, com todas as probabilidades Eu tenho uma carreira Um marido maravilhoso E você Nunca foi uma pessoa muito religiosa Creio que Que as outras pessoas procuram orações Eu encontro aperfeiçoando minha arte Mas agora não consigo negar Que parece que tem uma força maior Olhando por mim Uma vez disseram Que eu jamais seria sucesso Como compositor Agora estou tocando em concertos lotados Em algumas das mais prestigiadas Casas de espetáculos do país Também disseram Que eu tinha uma personalidade difícil E que eu jamais acharia Minha alma gêmea Adivinha só Pra somar Um médico ainda me disse Que eu não poderia ter filhos E ainda assim Aqui está você Dentro de mim Eu devo ser a mulher mais feliz do mundo Eu te amo muito É, ali são as coisas que eu já peguei Eu li de novo Eu expliquei, né Só pra ler em português Deixa eu ver se tem mais algum Caralho Cadê a carta Aqui tem uma Tem mais Porra, deve ter Aí, ó Tem a lá que eu peguei agora Tem mais uma aqui Porra, velho Tem carta pra porra Esse jogo, hein Mas ainda, né Tem muito pra jogar Muito pra achar E Não tem nada Escreto ali Tem sim, ó A forma emerge E esse vídeo vai ficar por aqui, gente Espero que tenham gostado De mais um episódio De Layers of Fear O jogo está sensacional Faltam Eu não sei se o jogo vai terminar Depois que eu pegar todas as partes Né Mas faltam mais quatro Vou tentar fazer uma por vídeo Que pelo que parece Dá tranquilo Ai, meu Deus Quero ver Mano, eu estou curioso Pra ver como vai acabar esse jogo Sinceramente Estou muito curioso mesmo Então, comentem o que acharam, por favor Muito obrigado pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo Até um abraço Falou E aí